Música Nessa última segunda-feira, dia 17, autoridades da Secretaria de Educação e de Segurança aqui do município estiveram reunidos para falar sobre a segurança nas escolas aqui do município de Fazenda Rio Grande e medidas que podem entrar em ação para contribuir para a segurança nas escolas. Nós conversamos com o Edineus, o secretário de Educação aqui do município, que nos falou um pouquinho mais sobre essa reunião. Foi mais uma das ações que Fazenda Rio Grande está adotando para poder inibir prática de atentado, como ocorreu lá em Blumenau. Então foi uma ação bastante positiva, estiveram presentes nossos 37 diretores e diretoras, onde já demos um passo em prol de criar um protocolo permanente de segurança em Fazenda Rio Grande, para que as nossas unidades, as nossas entidades de ensino saibam como se comportar em caso de eventual sinistro, eventual acontecimento nas escolas. O Ednelson nos contou também sobre alguns resultados que já foram tirados dessa última reunião e o que vai ser necessário para que eles entrem em ação. Nós tivemos algumas decisões, algumas ações já foram estartadas, como por exemplo o reforço de que todas as unidades trabalham com os portões fechados, portas fechadas, que nenhuma pessoa estranha, alheia ao ambiente escolar esteja na escola, que os nossos diretores estejam atentos, estejam vigilantes, alertas no interior da escola, até mesmo no exterior da escola, que a equipe pedagógica, o vice-diretor, a instituição geral estejam atentos a eventuais pessoas que possam estar ali, que tenham condição de entrar na escola, evitar que isso ocorra, chamar a guarda municipal. É importante também a gente citar que nós teremos na próxima segunda-feira, agora dia 24, uma reunião aqui com o doutor Paulo, que é delegado de polícia aqui de Fazenda Rio Grande, da Polícia Civil, que ele vai fazer uma primeira palestra com os nossos diretores, no sentido de estartar uma série de reuniões com a comunidade escolar, com os professores, com os alunos e com os pais, no sentido de levar esclarecimento, falar de fake news. O município de Fazenda Rio Grande já tem algumas medidas que estão sendo tomadas e já estão em ação. O Ednelson nos fez um resumo sobre algumas dessas medidas que entrarão também nos próximos dias. É importante a gente lembrar que Fazenda Rio Grande foi o primeiro município do Paraná a anunciar o procedimento licitatório para contratar segurança para nossas escolas e semês. Então acredito que isso seja realidade daqui a poucas semanas, isso já se torne realidade, mas, além disso, nós já tomamos algumas medidas. Estamos fazendo o levantamento do custo e intensificando as ações para poder elevar os muros das escolas. Ou seja, vamos aumentar as barreiras físicas para que os nossos alunos fiquem mais protegidos. Então a ideia é que nós elevemos os muros a uma altura de 3 metros, dificultando a ação de qualquer pessoa que queira fazer mal para as nossas crianças. Então, além disso, nós intensificamos também, junto com a Defesa Social, as ações da Guarda Municipal. Então a Guarda Municipal está todos os dias, sem exceção, em todas as nossas escolas. Eles estão entrando na escola, acompanhando, entrando em sala, tranquilizando a comunidade, tranquilizando os alunos. Então a gente percebe que isso está trazendo a paz social que a gente tanto defendeu e trabalhou para ter em Fazenda Rio Grande. Conversamos também com o Andy Nelson sobre a assinatura feita com o prefeito Marco Marcondes para a autorização da licitação que irá contratar uma empresa de segurança para as escolas aqui do município. Essa ação agora, de contratar guardiões, vigias, enfim, uma pessoa para cuidar da escola, isso não estava no nosso escopo. E isso entrou no nosso radar, ele não só entrou, ele passou por ser a prioridade número 1. Então a gente está bastante empenhado em fazer com que isso se torne a realidade o mais breve possível em Fazenda Rio Grande. Então isso se tornou a prioridade número 1. O município não está medindo esforço e vai investir próximo de 3 milhões de reais para poder trazer a tranquilidade aos profissionais, à população, aos pais que ficam preocupados e também às nossas crianças que precisam de tranquilidade para poder estudar e aprender. O secretário ainda deixou um recado para a população para possíveis ataques que estão aí circulando pela internet. A gente não pode permitir que algum evento que possa prejudicar as crianças aconteça e tomamos medidas no sentido de que temos mais segurança na rua, mais intensificação de guarda nos pais. Enfim, o Fastrans vai nos ajudar também nesse dia para a gente poder ter uma ação bem integrada e bem forte juntamente com a polícia militar, a polícia civil. Então vai ser uma ação integrada em Fazenda Rio Grande para poder evitar que ações semelhantes ocorram. É importante que os pais responsáveis olhem dentro da mala dos seus filhos quando mandarem para a escola para ver o que ele está levando, porque muitas crianças em caráter de brincadeira acabam levando objetos que são inadequados ao ambiente escolar. Então olhem na mala dele para ver o que ele está levando. Então nos ajude. Estamos com nossos professores, todo mundo dedicado a fazer o melhor pela educação em Fazenda Rio Grande e contamos com a população para isso. O Jornal Repórter foi até a escola municipal Luiz Nichelle para conversar com a diretora da instituição para ver como está o dia a dia das crianças e como está o trabalho da guarda municipal na escola. Bom, nós estamos acalmando os pais que estão nos procurando, passando as informações que nós recebemos em formação na Secretaria de Educação, pedindo para os pais que em qualquer dúvida que eles nos procurem, procurem a direção da escola para que a gente esteja esclarecendo as informações a qual eles procuram e que eles possam ficar tranquilos. Mandar as crianças para a escola, que a gente está fazendo mais vistoria pela escola, a gente tem um sistema de câmeras aqui dentro da escola, que monitora bem, que grava as imagens. As nossas ASGs também estão fazendo um trabalho, estão circulando mais pela escola, na frente, estão fazendo mais uma ronda mesmo. Nós estamos bem atentas a essa questão. Os professores também estão devidamente orientados. E assim, as crianças estão bem guardadas dentro da escola. E a partir de amanhã, nós vamos estar recebendo um guardião, que vem para somar nesse trabalho aqui, que já está sendo realizado. A GM Simone nos contou quais são as medidas que já estão sendo tomadas nas escolas e como está sendo essa rotina de patrulhamento. A Secretaria de Defesa Social, através da Patrulha Escolar e as demais equipes, estão trabalhando de uma forma intensa como prioridade às escolas do nosso município. Nós estamos intensificando os patrulhamentos, tanto o preventivo como o ostensivo. Estamos trabalhando com palestras dentro das salas de aula, referente à segurança das escolas. Estamos intensificando as entradas e saídas das escolas. E estamos num contato direto com os diretores e também alunos e pais de alunos. Nós estamos batendo intensamente dentro das salas de aula e também conversando com pais, diretores, para que não propaguem imagens e vídeos de origem duvidosa. Para que, ao receber essas imagens, que enviem para o WhatsApp da Guarda Municipal, para que a gente verifique a veracidade dos fatos. Ao invés de compartilhar essas imagens, que não vão ajudar em nada nesse momento. Só vão causar o caos, na verdade. O GM Eder nos contou como é estar perto das crianças e receber todo esse carinho. É uma satisfação, a gente vem nas escolas, ver as crianças estão contentes, vêm conversar com a gente, tem também admiração pelo trabalho da gente. E ficamos felizes por estar vindo e sentimos, conversamos com eles também, que qualquer coisa você pode contar com a Guarda Municipal aí. E as crianças ficam bem alegres e contentes com o serviço do dia a dia da Guarda Municipal. A GM Simone falou também sobre o sentimento de estar no dia a dia com as crianças e como isso é gratificante para ela. Olha, nós realmente sentimos muita gratidão, muita gratidão dentro do coração, muita satisfação. Nós sempre estamos falando para eles que nós estamos aqui para cuidar deles, nós estamos aqui para proteger eles, orientá-los no que for necessário. Então, assim, a recepção com eles é sempre muito calorosa, muito atenciosos com a gente, eles têm muita admiração, sabe? E para nós isso é o mais importante, assim, sabe? Muito satisfatório. O GM Eder também nos falou sobre a movimentação intensa que a Guarda Municipal já tem feito dentro do município. Olha, nas escolas aí, a Patrulha Escolar já fazia esse trabalho preventivo, esse trabalho com questão de bullying na escola, violência, drogas, fazendo palestras em salas de aula. Agora estamos fazendo mais intenso, não só a Patrulha Escolar, mas as outras equipes estão disponibilizadas aí, estão disponíveis para estar fazendo juntamente com a gente, para estar sendo mais intenso. Nós, da Guarda Municipal, fazemos o trabalho preventivo e ostensivo também nos locais, todos os locais. Ele também deixou o contato de WhatsApp da Guarda Municipal para o envio de imagens duvidosas. Você pode estar entrando em contato pelo WhatsApp da Guarda no telefone 98405 9016, e caso de emergência, ligar diretamente o telefone 153, que é o nosso telefone da Guarda, e tem também o telefone fixo da Guarda, que é o 3608 7660. Eu sou a Clara Bonvec para o Jornal Repórter, a notícia da sua cidade.